Olá, meu nome é Emily Fonseca, eu sou doutora no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Eu queria agradecer ao Letames e ao Labora pela oportunidade de poder falar um pouco sobre pesquisa em história medieval das sociedades islâmicas. Dizer que quando eu propus a minha fala para esse evento, eu pensei em falar um pouco sobre os caminhos para essa pesquisa, mas ao preparar a minha fala, eu percebi que eu vou muito mais apontar os desafios e as problemáticas do que propriamente os caminhos. Uma outra coisa que eu queria salientar é que muitas das questões que eu trago nessa minha fala diz respeito à minha própria trajetória enquanto pesquisadora do tema. Obviamente que as questões que eu trago não esgotam os desafios que a escolha de pesquisar no Brasil ou a história das sociedades islâmicas impõem. E aí eu espero que nós consigamos juntos, nas mesas de debates, discutir essas possibilidades e alguns caminhos para enfrentar esses desafios que talvez sejam comuns a outras áreas de estudos antigos e medievais. Bom, como o tempo é curto, eu escolhi falar de três desafios que o pesquisador brasileiro enfrenta quando eu decidi estudar a história das sociedades islâmicas no período medieval. O primeiro, que parece mais básico, que é o conhecimento da área, ele se desdobra no que, para mim, é o principal desafio do pesquisador na academia. E o segundo é o acesso às fontes documentais desse período. E o terceiro, que se relaciona com esse segundo, é o conhecimento da língua árabe. Para que um estudante resolva se dedicar e se aprofundar numa temática durante seus estudos, ele tem normalmente que ser apresentado ao tema de alguma forma. E esse é o primeiro desafio nos estudos medievais ou sociedades islâmicas. Por quê? Mesmo nas universidades de excelência brasileiras, como as universidades públicas, e eu convido os meus pares que vão estar na mesa comigo a tentar relembrar as matérias da temática de história medieval, a falarem se eu tenho razão ou não. Então, mesmo nessas universidades, os cursos específicos que tratam do tema são quase nulos. A grande maioria dos cursos voltados à temática medieval dizem respeito à história da Europa medieval. Então, os temas das sociedades islâmicas, quando são tratados, são apenas tópicos de algumas aulas, normalmente estão presentes ali para referenciar contextos que levam às discussões sobre a Europa, como, por exemplo, as cruzadas ou a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Então, normalmente, quando se trata de história da sociedade árabe, isso vem muito ampaçã e ainda para referenciar uma discussão que não é a sociedade árabe. Ela é sempre colocada em discussão de forma a subsidiar a história europeia, e não ela como um protagonista. Então, o estudante, no percurso da graduação, que é a fase na qual a gente normalmente escolhe o nosso caminho de pesquisa, não é apresentado a história das sociedades islâmicas. E é muito difícil escolher um caminho de pesquisa quando se desconhece esse caminho. O que a gente vê é que os alunos acabam seguindo por esse caminho, quando o fazem, baseados em interesses anteriores. Então, às vezes, ele já tem um interesse anterior pelo tema quando ele entra na universidade, ou mesmo ele possui alguma ascendência árabe que desperta o interesse pela história, ou, como no meu caso, a possibilidade de fazer um intercâmbio universitário para uma universidade europeia que tem uma tradição nesses estudos. E a gente sabe que, por exemplo, nesse último caso, isso é muito mais um privilégio que uma possibilidade, né? Muitos estudantes acabam desistindo de seguir esse caminho porque não encontram apoio dentro da faculdade de história para continuar pesquisando, porque realmente é muito difícil encontrar um professor disposto a orientar um trabalho que talvez seja do desconhecimento dele. Poucos pesquisadores estão dispostos a enfrentar esse desafio que é, junto com o aluno, aprender sobre aquela nova área de estudo. Então, muitos alunos acabam desistindo desse caminho de pesquisa ou vão fazer uma história que toca nas suas sociedades islâmicas, mas que vão ser principalmente uma história comparativa entre o que se considera Oriente e Ocidente e perdendo a possibilidade de adentrar realmente com mais profundidade nesse campo de estudo. Um outro sintoma que a gente vê acontecendo diz respeito à tradição realmente dos estudos árabes no Brasil. Apenas duas universidades públicas do Brasil oferecem um curso de graduação em árabe, que é a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essas universidades têm no currículo, essas faculdades têm no currículo um curso dedicado à língua árabe, mas que também apresentam cursos de história da cultura árabe, de história do pensamento árabe. Então, o que a gente vê acontecendo é muitos alunos de graduações que não são das letras irem fazer essas matérias nesses cursos, nessas graduações. O que acontece é que esse aluno acaba se afastando da pesquisa no campo, na faculdade de história. Ainda que ele permaneça no campo da pesquisa histórica, ele vai fazer essa pesquisa dentro da faculdade de letras. Então, ele sai do departamento de história e vai para esse departamento de letras continuar a sua pesquisa sobre essas sociedades. O que isso gera, o que para mim, talvez seja o efeito mais nocivo para o pesquisador. Porque a gente tem ainda uma estrutura universitária muito rígida. Então, quando um aluno sai da história e vai fazer a sua pós-graduação nas letras, ele sai com um diploma não de doutor em história. Ele vai sair com um diploma de doutor em ciências com especificidade nas letras. Ainda mais, hoje em dia, por exemplo, eu dou o exemplo da Universidade de São Paulo em que os programas de estudos árabes judaicos e os programas de cultura árabe acabaram para virar um grande programa de tradução. Nem a titulação mais garante é esse aluno o acesso, por exemplo, quando há um concurso para um professor, pesquisador, professor, doutor, pesquisador no campo da história, na faculdade de história, esse professor tem dificuldades de acessar esse concurso porque a maioria das universidades, hoje em dia, tem como prerrogativa o doutoramento na história para você ser um professor da história. e isso causa esse efeito cascata porque esse aluno, esse pesquisador que se especializou nesse campo de pesquisa não pode estar na academia, no campo da história para poder trabalhar com isso. Então, quanto mais alunos saem da história para poder pesquisar o que querem, menos eles conseguem acessar a história para entrar e ser um pesquisador docente. Os concursos, então, sempre vão ter lugar para os mesmos pesquisadores, que são os pesquisadores de Europa. Então, talvez, sobre esse primeiro desafio, ele não seja nem tanto só para a área do islam medieval, mas ele diz muito mais respeito a uma burocracia universitária que ainda impede o pesquisador de acessar esse lugar e reitera uma universidade brasileira sempre voltada para a Europa, para os estudos europeus e deixa de lado realmente currículos tão importantes e importantes principalmente para compreender a Europa e para compreender o desenvolvimento das ciências, do conhecimento na Europa, que é conhecer a história dessas sociedades islâmicas. O segundo e terceiro desafio, que eu já quero tratar os dois juntos, tem a ver com o conhecimento da língua e o acesso às fontes documentais de pesquisa. Então, quando um pesquisador tem um conhecimento mínimo, mínimo que seja da língua, ele consegue diferenciar alguns problemas de tradução, ele consegue saber como procurar um documento e isso é a barreira principal do pesquisador, o conhecimento da língua. E no Brasil, como eu já falei antes, são duas universidades que oferecem o curso em graduação na letras em árabe. Então, para um aluno que pretende pesquisar, o caminho é muito duro de aprender a língua. Porque esses cursos de árabes que são oferecidos hoje em dia, eles normalmente estão focados na língua falada, que é o árabe dialetal, que nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com o árabe escrito. E pior, muito menos ainda com o árabe que ele vai encontrar na documentação histórica medieval. Então, nesse sentido, as parcerias com esses departamentos, com esses pesquisadores da língua árabe são fundamentais. Muito comum de se ver são as coorientações. Então, alunos que estão fazendo programas de pós-graduação nos departamentos de história, mas que procuram o auxílio e a cooperação de coorientadores arabistas. Possibilidade das coorientações. E tem muitos professores dispostos a isso nos programas de letras árabes, porque muitos professores, apesar de trabalhar com a literatura, eles estão a todo momento lidando com documentação histórica. Então, crônicas, muitos relatos de viagem, muitos dos quais já traduzidos para o português, por alguns pesquisadores arabistas. Então, isso facilita o trabalho e, por outro lado, também possibilita que novos documentos que interessem também aos pesquisadores em história possam ser traduzidos para a língua portuguesa em conjunto com a pesquisa histórica desse pesquisador e desse orientador que se interessa em coorientar essa pesquisa. Bom, e a terceira e última questão que eu queria colocar, que versam sobre esses desafios da pesquisa, tem relação com o acesso à documentação. Nesse sentido, isso tem sido mais tranquilo do que no passado. A internet, obviamente, facilitou muito o acesso à documentação. Existem grandes bibliotecas mundiais com acervos importantíssimos que têm passado por projetos de digitalização e da disponibilização desses materiais na internet. Então, é possível encontrar muitos materiais na internet, como na própria Gálica, que é um trabalho, um projeto da Biblioteca Nacional da França, que disponibiliza milhares de documentos de forma digital para acessar gratuitamente e algumas outras bibliotecas. Quando o historiador acaba dependendo de traduções, o trabalho fica muito limitado e, às vezes, a vontade de se trabalhar determinados temas acaba sendo impedida por isso. Então, nesse sentido, eu acredito que o acesso à fonte e o conhecimento da língua estejam ligados um ao outro. Ainda assim, é possível fazer um trabalho de pesquisa pesquisa de qualidade, porque existem muitas traduções de qualidades que já estão disponíveis. Obviamente, isso limita um pouco, porque a gente acaba tendo que se restringir aos trabalhos já traduzidos. Por isso, eu acredito que as parcerias entre os historiadores e os arabistas são fundamentais nesse campo de pesquisa pesquisa no Brasil, porque é só através deles que é possível trabalhar uma tradução com qualidade e um trabalho histórico com qualidade. Então, talvez este seja um caminho que eu aponte para a pesquisa, consiga entender a vastidão e a multiplicidade dessa sociedade islâmica e os processos políticos e históricos dela através também desses documentos, trabalhados em conjuntos com esses especialistas nas letras árabes. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer. É um trabalho de resistência escolher estudar mundo árabe medieval. E coloco à disposição para quem tiver interesse para conversar, enfim. Porque quanto mais gente pesquisando, mais a universidade e a academia vai se abrir para essa pesquisa, né? Então, muito obrigada a todos e todas. Espero que tenha ficado claro. Espero que a gente consiga conversar e pensar um pouco sobre os problemas e desafios dessa área de estudos no Brasil. Muito obrigada. 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 Obrigada.